E gente, então, vou mostrar pra vocês aqui uma bromélia que eu trouxe pra minha mãe Eu achei ela também perdida, assim, eu tava fazendo uma caminhada E ela tava na rua, assim, meio perdida, né Eu puxei, lamentavelmente, não veio a raiz Veio só a planta Aí, eu consegui pegar essa e essa São três tipos de bromélia diferentes, né Essa aqui é uma gracinha, todas elas tem espinhos, isso às vezes me irrita bastante Aí, minha mãe plantou aqui, plantou ontem, não foi? Então, tem um dia de plantado e hoje eu tô metendo a mão na planta E aí, a gente vai botar aqui e vamos deixar aqui, né Ela tá na sombra, meio sol, meio sombra E vamos ver como é que ela vai ficar Se Deus quiser, ela vai raizar E aí, minha mãe vai ter novas mudas de bromélia Essas não são as primeiras mudas de bromélia que ela tem, que ela resgatou Essa aqui também, ela falou que ela resgatou no lixo Que tava seca, raiz toda seca, a bicha tava esturricada Morta quase E agora tá aí, ó Rosinha, coisa mais linda Ai, bagaça E dois filhotinhos, ó Porque eu acho que ela não é rosa, né, mãe É questão do tempo Essa daqui também tava no lixo Era essa daqui, na verdade Essa aqui já é filhote dela Olha aqui, ó, a original que eu achei no lixo A original que ela resgatou Tava no lixo E já deu duas mudinhas Pequenininha E ficou linda E aí E aí E aí